Club, a Elisis Home Club, muito além de tudo que você já viveu. Plano Essencial Unimed Campus, cuidado e assistência médica de qualidade em toda a rede própria, a partir de cento e nove reais e cinquenta e três centavos. Invista em saúde e bem-estar pra você, sua equipe e sua família. Essencial é cuidar de você. Saiba mais pelo WhatsApp, dois sete dois zero zero meia meia um. Unimed Campus, pode contar. Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. 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 Terça-feira, 14 de maio de dois mil e vinte e quatro. Começa agora pela Folha FM, noventa e oito vírgula três, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar, segunda edição. É vivo pelo Facebook, pelo Facebook, pelo Facebook, pelo Instagram. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast, todos os tocadores de podcast. Logo mais, também reprise na plena TV. São sete horas e seis minutos em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações de Campos e toda a região. Campos que amanhece com tempo bom, com céu claro e com sol neste momento. Olha, há previsão de chuva para o estado do Rio? Por enquanto, não. Hoje está prevista a chegada de uma mudança no clima, no tempo, na capital. Pela capital, talvez amanhã, para a gente aqui, deve diminuir um pouco a temperatura máxima. Deve cair um pouco. Abaixa um pouco da casa dos trinta graus, segundo os especialistas. O que também não representa muita queda desse calor intenso, nessa onda de calor que nós estamos. Porque já na sexta-feira, os termômetros voltarão à casa dos trinta e quatro, trinta e cinco graus. Então, não tem ainda, para esta semana, nenhuma previsão de diminuição significativa desse calor. Deve diminuir um pouco entre hoje e amanhã. Mas já na quinta e sexta, volta a esquentar novamente. Para hoje, a temperatura máxima é de trinta e um graus. A mínima é de vinte e um. Agora faz vinte e três graus aqui no centro da cidade. E por falar em clima e previsão do tempo, é evidente que a gente já, automaticamente, volta aí o nosso pensamento para o sul do país. O grande do sul que vive e revive a tragédia. Que coisa impressionante é a tragédia que vai se estendendo e se renovando. Ainda não tinha visto isso assim de tão perto. A gente aqui acompanhou, tempos atrás, muitas enchentes em campos, enchentes significativas. Rio Ururaídes abrigando muita gente, o Rio Paraíba do Sul. Enfim, tempos difíceis que nós passamos aqui também, com enchentes severas. O próprio Moriaé, Itaperu, nem Cardoso. E Cardoso teve uma enchente, se não me falo, acho que foi em 2006, que só a Praça Ibrahim é a sede que ficou sem ser alagada totalmente. Mas ao seu redor, todo alagado. Então, quer dizer, situações bem complicadas. E, claro, é evidente que lá no sul do país a situação é sem escala com essa daqui. Outro tipo de situação, são mais de 400 municípios atingidos. Só para a gente falar em números, voltou a chover ontem. O Rio Guaíba subiu. A região do Taquari também voltou a subir. E cidades que estavam sendo, começando a poder limpar novamente ruas todas alagadas, comércio tudo fechado. A própria capital mesmo, a área central da capital, em Porto Alegre, está com o comércio todo, todo praticamente fechado. Alguns tentaram reabrir ontem, mas falta água, falta luz. Negócio muito, muito, muito complicado. Só para você ter uma ideia, de cada 10 empresas gaúchas, 9 foram alagadas. Não sei como é que vai ser também essa parte da economia, desse pós-tragédia aí. E, segundo os especialistas, deve levar pelo menos um mês para essa água baixar e voltar aí ao seu leito normal. São 147 mortos até agora, 615 mil pessoas fora de casa e 202 mil casas sem água em 21 municípios. Cerca de 360 mil alunos foram afetados também por essas cheias, essas chuvas, que, segundo os especialistas, deve, inclusive, para variar, deve haver hoje uma queda de temperatura mais forte, mais intensa ainda lá no sul. A temperatura deve baixar, deve gear em alguns pontos. Olha que situação complicada. E agora os apelos são para que as doações sejam em forma de cobertor para aquela população. E, claro, que cada momento a gente vai vendo um drama diferente. Só numa faculdade, acho que a Universidade Luterana, tem cerca de 6 mil pessoas. Só para atender essas 6 mil pessoas tem mais 1.200. Olha que é uma cidade dentro de um campus universitário. Então, para quem pode ajudar, ajude. Para quem pode participar, participe aí de alguma forma que seja positiva e importante. São 7 horas e 11 minutos. Nós vamos conversar hoje no programa também, muito voltado para essa área aí de esses desafios do meio ambiente, com o nosso convidado, o Cláudio Valadares, que é secretário municipal de Planejamento, Mobilidade e de Meio Ambiente. Né, senhor Cláudio? Vamos falar aqui sobre muitos temas, assuntos aqui importantes. Ouvi um pouco do senhor também sobre a sua impressão lá nesse sul do país. Enfim, o planejamento urbano de campos de antes e de hoje, o mercado municipal e ainda umas pitadas do senhor para as eleições de 2024 e as eleições de 6 de outubro. Na bancada com a gente hoje, temos a presença do Edmundo Siqueira. E a gente faz aqui rapidamente as manchetes do Folha no Ar, para então trazer essa entrevista com o nosso convidado, Cláudio Valadares. No oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você e seu plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E só uma dica aí para você que não baixou ainda o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar, pode baixar hoje e já começar a usar. O resultado do exame sai na palma da mão. Que maravilha, né? Tecnologia à sua disposição do Laboratório Plínio Bacelar. Dá um busca aí na sua lojinha de app pelo aplicativo Laboratório Plínio Bacelar. Em destaque no portal Folha 1, Norte Fluminense tem mais de 600 bilhões de reais em projetos de óleo, gás e energias. A região reúne 60% do investimento mapeado no Estado, com predominância iniciativa desenvolvidas no Porto do Açú, em São João da Barra, também em Campos e também em Macaé. Missa de um ano de saudade e memória de Ícaro Abreu Barbosa. Amigos e familiares se reuniram para recordar a vida e o legado de Ícaro, ontem na Igreja São Francisco. Encontro Regional do Novo capacita pré-candidatos no interior do Estado. Asfalto Novo. O Estado diz que encontrou falhas e obras foram interrompidas, no caso aqui, também do centro de Campos. Vamos falar com o seu Cláudio sobre isso também. Hoje é tudo culpa do seu Cláudio, né? Tá brincadeira, Cláudio. Prefeitura abrirá o acesso da Avenida José Carlos Pereira Pinto à BR-101. A abertura será daqui a pouco, daqui a pouco ali na Zé Carlos Pereira Pinto, sendo aberta com acesso direto à BR-101. Também é uma demanda, acho que de décadas, né, Cláudio? Vamos falar sobre isso já, já. Bandidos roubam casa em Atafona, em São João da Barra. Ali quando o mar não come os bandidos... Eita, sou. Enel Rio registra 319 colisões com postes em 2023. Provas do Enem 2024 serão em 3 e 10 de novembro. Homem é preso após puxar o braço de mulher no Clube Saldanha da Gama. Essas são algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br pra você conferir agora e a qualquer hora do dia. Sete horas e quinze minutos, Cláudio Valadares, secretário municipal de Planejamento, Mobilidade e Meio Ambiente. Bom dia, que prazer receber o senhor hoje aqui nessa manhã. Seja bem-vindo. Bom dia, ouvintes da Folha FM 98,3. É um prazer estar aqui pra gente conversar um pouco sobre nossa cidade. Tô brincando aqui que tudo é culpa do senhor, naturalmente. É só pra gente alegrar essa manhã aqui, começar bem. Já tem essa notícia boa aí que é uma demanda antiga de todos os motoristas, principalmente aqueles que acessam muito ali a região de Guarulhos, Zecalo Pereira Pinto, vai abrir daqui a pouco, vamos falar sobre isso. Mas deixa eu trazer o bom dia do Edmundo Siqueira na bancada com a gente sempre. É importante registrar aqui que é bom contar com você, Edmundo. Seja bem-vindo, bom dia e obrigado mais uma vez por estar conosco aqui. Bom dia, bom dia Nogueira, bom dia Beto, bom dia nosso convidado aí Cláudio. Valadares, se a gente conversar um pouco nos próximos blocos sobre a nossa cidade, sobre a importância do planejamento urbano, principalmente em épocas que a gente está vivendo tragédias ambientais e, enfim, o clima está totalmente desequilibrado por a ação do homem, por ação do próprio meio ambiente que a gente afetou. Então, o planejamento urbano é fundamental, a gente conversar sempre, traçar planos. O Cláudio falou que é tudo culpa aí do senhor, mas eu acho que o planejamento urbano deve ser uma pasta muito sensível de qualquer governo, de qualquer cidade, de qualquer estado, de qualquer país que trate as cidades enquanto organismos que transformam vidas. A gente mora, como o Cláudio também já sempre fala, a gente mora, Cláudio Nogueira, a gente mora em cidade, não mora no país, não mora no estado, não mora em uma cidade. Então, a gente deve cuidar da cidade. E falar que o Maurício Batista aqui hoje ganhou, logo no começo deu o bom dia, a dona Sebastião não veio logo na sequência, viu? Foi quase empate aqui. Mas nós temos ouvintes aqui fiéis que disputam quem chega primeiro, sabe, Valadares? Mas hoje ganhou. A tragédia do Sul é justamente isso, é um desequilíbrio que a gente está sentindo. Pessoas sofrem, tanto por ação do homem em questão ambiental, tanto por falta do próprio planejamento urbano. A gente teve um especialista aqui, a Nogueira não estava na bancada, mas um especialista aqui, assessor da ONU, uma pessoa muito capacitada, e falou com todas as letras que faltou manejo de bomba, faltou manejo de comporta, faltou bastante coisa lá para poder minimizar aqueles impactos. Então é uma tragédia que é culpa nossa, culpa de todos. Com certeza. E falar em campos, campos com o sul, infelizmente, tem muitas similaridades, né? A gente ali tem o rio Guaíba, que é uma apêndice da Lagoa dos Patos, né? Que entra muita água, e justamente isso, tem muitos afluentes, muitos rios, que convergem ali para aquele ponto, muita água chegando, e muitas chuvas nas cabeceiras, não comporta as saídas, né? E aquilo alaga. Campos seria a foz do rio, paraíba, lá em Antafona, que está fechada. Também temos muitos afluentes, e vivemos numa planície alagadiça, né? Historicamente, a gente teve que agir muito, enquanto cidade, município, para poder tirar a quantidade de água que tem, que a gente, assim como o sul, a gente converge muita água vindo das cabeceiras, né? São Paulo, Minas, tantos outros afluentes aí que vêm para cá, e deixam o nosso rio, que é uma, desculpa, uma riqueza nossa, mas também é uma fonte de preocupação constante, né? Justamente por essas tragédias, né? Que a gente está vivenciando, e talvez vivenciem muitas vezes ainda, porque o meio ambiente continua em desequilíbrio, né? E acho que vai continuar há bastante tempo. Aí eu queria ouvir, para a gente iniciar essa conversa, Valadares, sobre essa visão sua, você está numa pasta que cuida desses assuntos propriamente ditos, né? Meio ambiente, mobilidade urbana, planejamento urbano. E queria ouvir um pouco, nesse início, como você vê essas similaridades entre o sul e aqui, esse campus, em relação ao meio ambiente, está preparado para tentar minimizar um pouco essas interferências que a gente está provocando no mundo. Essa questão é fundamental, né? A gente coloca cá, que o planejamento precisa ser mais valorizado. Infelizmente, nós, a nível de Brasil, ainda não temos uma cultura técnica que venha a monitorar e prever esses eventos que, às vezes, nos pegam de surpresa, tal como o sul do país, né? A nossa situação aqui difere um pouco do sul, porque a gente tem uma situação que, afora, uma elevação de cota anormal, como, por exemplo, esse ano, nós não tivemos, de janeiro para cá, nenhuma elevação de cota significativa que fosse prejudicial para a cidade. Então, eu defendo muito que a gente, inclusive, nós estamos no governo para isso, né? Pensar a cidade em todos esses aspectos, no urbano, na mobilidade, no meio ambiente, né? A gente promover, antecipar as questões que são ocorrências climáticas que, não só o campus, não só o sul, como hoje de manhã, eu estava vendo a Indonésia também e outros lugares, quer dizer, é um fenômeno que não podemos dizer que seria do Brasil, né? Ou no Brasil, ele já é um fenômeno a nível internacional. Então, a cultura do planejamento, não é? Ela vai minimizar, por exemplo, se houver estudos técnicos coerentes, não é? Se houver estudos que venham monitorar essa situação, não é? A gente poderia tentar evitar essas catástrofes, não é? Mas isso é uma cultura técnica, não é? Confiar, antes de tudo, no técnico, nas informações técnicas, não é? A gente vê, inclusive, aí também, a nível até dessas ocorrências de saúde, não é? Que existem muitos fakes aí, muitas notícias que não são, assim, verdadeiras, não é? E que, às vezes, ficam à margem de toda solução técnica, até mesmo criando intercorrências, confusão e essa coisa toda. Mas eu defendo que a gente tem que conhecer mais a nossa cidade, né? Nos aprofundarmos mais nas questões, não somente ambientais, como na questão de mobilidade. O planejamento incorpora tudo isso, tá? E gostaria de dizer o seguinte, né? Eu, quando tive a oportunidade de ser convidado para estar no governo, eu achava que quatro anos poderiam ser razoáveis. Mas eu digo a você que temos muito o que fazer, não é? Inclusive porque todos esses itens nós temos que propor e temos que ver os possíveis impactos que aquela proposta causou, para que possamos, com muita humildade, corrigir, não é? Porque, às vezes, você propõe uma alternativa e essa alternativa precisa de ser revista, não é? Mediante a experiência que você usou naquele contexto, não é? E eu digo que, em qualquer hipótese, a gente tem que ver realmente quais são os impactos, não somente da natureza, como também os impactos que podem ocorrer a nível de nossas próprias propostas. Você falou em coisas fundamentais aí. Planejamento, né? E ciência. Eu estava até pesquisando aqui de quem que é a frase, mas não localizei, depois eu posso buscar. Mas fala que se aparência e essência fossem as mesmas coisas, a gente não precisaria de ciência, né? Porque se a gente olha um rio que não tem estudo, não tem ciência, não tem assim... Se a gente está olhando um rio correndo, né? E ele vai... A gente não sabe quando que ele vai encher, de onde vem a água que enche ele, de onde que acontece as cheias. Só olhando, se eu soubesse, não precisaria de ciência. Não precisaria de planejamento. Planejamento é justamente isso. Ciência é justamente isso. Você testar, entender, saber como é que funciona e experimentar. Pesquisa. Se você não testa, como é que você vai saber? É o que você falou. A gente faz um planejamento, uma política pública. Ela é aplicada. Na prática, ela vai ter as suas dificuldades e dali você vai corrigir os rumos. Com certeza. E eles têm que ser perenes, né? Eles têm que ser constantes e não pode chegar a mudar o governo. Independente de a gente estar aqui no governo Vladimir, daqui a pouco em outros, enfim. Independente dos resultados eleitorais, essas políticas devem continuar. Porque senão a gente vai continuar recebendo as tragédias como no sul, infelizmente. Até eu trazer aqui a participação do João Siqueira, que por acaso é meu pai, mas que é presidente do Comitê de Bacias, que conhece esse assunto bastante. Ele está falando que 2025 a 2027, veremos acontecer o mesmo aqui. Está até uma posição bastante preocupante. Aconteceu o mesmo aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Campos, São José da Barra e São Francisco. Rompimentos dos DICs de proteção sem manutenção há 30 anos. Você tem conhecimento da condição dos DICs de contenção aqui? Como é que está isso? Tem alguma ação proposta, prevista? O que eu tenho conhecimento, Edmundo, é que não há manutenção preventiva. A gente ainda não entendeu que esse monitoramento, quando eu falo em monitoramento, é exatamente isso. A bomba, por exemplo, aqui do canal Campos Macaé, está funcionando? Nós vamos esperar haver um sinistro para ela funcionar? Não, nós temos que estar monitorando sempre esses equipamentos para que eles possam realmente nos atender quando dá demanda. Mas o que a gente vê, infelizmente, por uma falta ainda de uma compreensão maior da técnica e da equipe que trabalha essa técnica, que é colocar as pessoas certas nos lugares certos, a gente acaba se assustando com as demandas que podem ocorrer. Aí vai fazer aquilo na hora que aquilo está acontecendo. Então, bato novamente na premissa do planejamento, que vai constar uma demanda, uma etapa que tem que ser, de maneira correta, de maneira séria, atendida, proposta, e tem que ser monitorada para que a gente possa evitar esses danos. Para isso, existe o planejamento, que é aí que está a questão. As pessoas não consideram muito essa situação. Nós estamos tendo a oportunidade de, talvez pela primeira vez, termos uma estrutura de uma secretaria puramente técnica. E com pessoas que já viveram várias experiências. Por exemplo, nessa questão do meio ambiente, eu tenho um subsecretário, o René Justen, que é uma pessoa bastante experimentada, vem do INEA, que deixou as suas atividades para estar na nossa equipe. Nós, inclusive, na pré-campanha, formamos esse mesmo grupo e discutimos, estudamos muito a cidade. E o que falta, nós, inclusive, estamos à mercê de propor isso até o final do ano, é um dispositivo que já está eleito, já está citado no próprio plano diretor, que é o Instituto Municipal de Urbanismo, que é uma autarquia, que vai tratar da cidade independente de qualquer ato político ou de qualquer político. Aí, eu acredito, Edmundo, que as coisas comecem realmente a funcionar, porque nós vamos ter realmente uma equipe, os equipamentos ideais, as pessoas corretas no lugar certo, não é isso? E aí a gente conseguir compor o planejamento de forma ideal e eficaz. Essa proposta de criar uma espécie de conselho, uma espécie de... Não, o Instituto é um algo consultivo, por exemplo. Isso foi criado, está mais ou menos na modelagem do IPUC de Curitiba, Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba, criado pelo Jaime Lerner. Jaime Lerner. E que funcionou muito bem em Curitiba. Vou dar um exemplo, eu tive o prazer de visitar, e isso é uma demanda da nossa cidade, esse exemplo a gente vive aqui. Por exemplo, uma concessionária vai abrir, vai fazer uma obra na rua tal. Aquilo sai no jornal, sai na mídia como um total, dizendo o tempo que aquele serviço vai ser demandado, além do tempo, a condição de remoção ou de reposição do piso nas condições adequadas e, inclusive, o desvio de trânsito para que aquilo não ocorra ali, uma demanda de tráfego ou coisa parecida. Então, este instituto, evidentemente equipado como é, monitora tudo isso. Então, a cidade precisa ser tratada com outro olhar. Com um olhar, inclusive agora, nos desperta muito esse olhar pelas ocorrências que estão acontecendo. Então, isso é sério, isso é uma coisa que precisa ser tratada independente de qualquer fator político. Trata de vidas, né? Eu só queria relatar sobre essa questão do DIC, para deixar claro, a responsabilidade é de quem? Porque nós tivemos um rompimento aqui, na área central, ali na 15 de novembro, chegou a cair um carro, graças a Deus, acho que só houve ferimento, não houve nada mais grave. E outro rompimento do DIC ali de Barcelos, que também não foi resolvido, não foi um... Até onde eu sei, o governo do estado colocou ali, encostou uma terrinha ali, encostou umas pedras ali e não resolveu. Ou seja, o Cláudio, a gente meio que conta com a sorte e com a mudança climática aqui na região, porque se voltar a chover, conforme o pai do Edmundo, o senhor João Siqueira, está falando aí, 2025, 2027, ou se voltar a chover como era antes, nós podemos ter problemas sérios aqui na cidade. Com certeza. Existe uma dicotomia que me causa muita curiosidade de saber como resolver. A gente tem o DIC, dentro da cidade, e temos uma arborização na frente do DIC. Como você monitora? Isso, aí você tem uma briga aí, entre aspas, aí vem os ambientalistas, vem aquilo, aí uma coisa não pode ser demandada em prejuízo de outra. Como é que você vai monitorar o DIC que você tem que estar observando, inclusive, se houve uma fissura, se houve um rompimento e tal, com aquela mata ciliar em frente? Fica difícil, está entendendo? E a própria fundação do DIC, ela é também... Afetada? Nas raízes? Uma das razões que o DIC rompeu, foi exatamente isso, a raiz que pegou na tubulação da concessionária, está entendendo? Ah, sim. Mas as árvores não são fundamentais para a manutenção... São mais lugares corretos. Mas são, mas sem... Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aí vem a história. O DIC estava lá primeiro. Aí foi, aí vem aquela coisa do monitoramento e da manutenção. O planejamento também. Foi, e do planejamento. Foi deixando, foi deixando, foi deixando. Ok, bonito, bacana. Embora a gente tenha problemas sérios com isso. Eu até quero colocar aqui, não porque eu moro na Lapa, ali no prédio roxinho, e hoje eu tenho um problema sério ali em frente. Além da fumaça que todo dia bota fogo ali. Tem outras coisas. Rapaz, todo dia bota fogo ali na calabeira. Tem outras coisas, piores do que isso. O quê? Mas assim, o que se sabe é que ali virou um ponto de venda de droga. Aí você sabe o que acontece? Olha que coisa... Então é por isso que tem a fumaça? Eu acho. E tem foguete também, de vez em quando, para avisar que está. Ah, sim, para avisar que está. Então, veja bem, não só ali, como outros pontos. Você vê Guarulhos do outro lado. Outros pontos que estão tomados pela vegetação. E aí você fala assim, bom, eu vou procurar quem para resolver isso. Aí você procura o órgão social, a Secretaria de Desenvolvimento Social e tal, manda uma pessoa lá, você sabe o que o cara fala? Não vou sair daqui não. E você não pode tirar ele. E aí, como resolve esse problema? Então esses problemas todos são cruciais dentro do planejamento para que a gente possa, antes de tudo, ter um diagnóstico, uma leitura de como a nossa cidade está dentro desses elementos que são importantes para a sobrevivência dela. Então, só para ficar claro aqui para mim, essas árvores todas em volta do dique hoje aqui, tanto na área central quanto em outra... Onde tem o dique? Elas são prejudiciais. Não deveriam ter essas árvores? Ao meu ponto de vista, sim. Agora, não estou aqui dizendo que a gente tem que ir lá e arrancar tudo, tirar tudo. Não é isso. Tem que haver um planejamento, um estudo, um diagnóstico para a gente poder resolver essa situação. Talvez fortalecer as bases do dique. Ou ter uma manutenção constante na própria área verde que você possa também observar o dique. Quer dizer, são pontos, são hábitos que foram colocados assim, sem um questionamento, sem um estudo, que criou-se ali um hábito e aquele hábito fica e daqui a pouco está causando problema. Então, eu acho que a limpeza ali é importantíssima para que a gente tenha, inclusive, esta visibilidade. Porque, volta à pergunta, se a gente não tem como observar se o dique está acontecendo alguma coisa, como nós vamos prever? Então, é uma questão que tem que ser abordada. Olha só, nós temos uma equipe, um fórum, criamos um fórum no governo Vladimir que chama-se Campos do Futuro. E, inclusive, essas ações já estão elencadas, porque, é o que eu disse, quatro anos foram poucos. Para a gente pegar uma cidade como Campos, que estava, desde a autoestima abalada até outros fatores importantes para a sua sobrevivência, totalmente desgastados. Nós tivemos que recuperar esse momento, tivemos que recuperar várias ações. Então, ainda é necessário e está já alocado a esse Campos do Futuro, as questões urbanas, as questões de mobilidade para o futuro, as questões do meio ambiente para o futuro, que ainda não foram possíveis da gente recuperar ou realmente propor algumas novas sugestões. Assim, até depois a discussão no... Aqui está tipo briga de foice no escuro. Aqui no... Que a turma fala, mas é aquilo que o pensamento pegou, que eu provoquei o senhor, mas a mata não é interessante para você manter o leito, o curso do rio na sua área? O Carlos Freitas está falando aqui, dá um abraço para ele, que a mata ciliar não atrapalha, que as raízes são essenciais para a sustentação do solo. E aí vem o... O João fala que a mata crescida na base dos diques de terra são sim uma razão do enfraquecimento. É tipo plantar uma árvore em casa. Eu acho que... É esse duelo que ele precisa chegar a um consenso. A ciência é para isso. Essa tal de ficos, então... A ciência é para isso. Não é? Agora, assim, o que o Claudio falou, não dá para você derrubar tudo, dá para você tentar conter os danos. É, você fazendo uma limpeza ordenada, onde você tem o propósito de enxergar, vamos dizer assim, entre aspas, o dique, não é? As árvores podem ficar, não tem problema. Está certo? Eu só levantei essa questão porque a ocorrência, inclusive, que houve, lá no... Quando o dique rompeu, uma das razões foi raiz de árvore. Não é? Então, é a tal história. É necessário que a gente faça um diagnóstico mais apurado, não é? que o planejamento se incorpore a essa questão, não é? E a gente possa, então, partir para um prognóstico que venha a adequar as áreas de interesse, tanto da área verde, quanto da manutenção do dique. Aliás, vou fazer uma pergunta aqui do Freitas, mas aqui a questão do mercado, que a gente vai entrar ainda depois. Perdi aqui. Mas o... A gente pode falar também, Valadares, sobre essa questão, ainda sobre a questão das cheias, como que o planejamento está tratando as questões também das... Desculpa, estou procurando aqui a mensagem. Você me ajuda aí, Nogueira? É do Freitas? Freitas fala das árvores em que não atrapalha em nada, mata ciliar não atrapalha em nada, as raízes são essenciais para assustar... Mas enfim, vamos... Pode ser no grupo? É. Ah, tá, então te ajudo aqui. Pode fazer um intervalo também, né? Pode, daqui a pouco a gente precisa fazer. porque, ó, se... Enquanto você procura, eu também me lembro que vale a lembrança, ô Cláudio, é... Sobre o seguinte, e foi no governo Rosinha que aquelas casas ali da... da... da coroa foram... da Ilha do Cunha, né? Foram retiradas. E que todo ano, dezembro, quando era aquela... Era tudo normal, né? Ter chuva em dezembro, ter enchente em janeiro, início de janeiro, aquele pessoal era atingido. então ali houve um planejamento para retirar daqui... Aquele problema acabou. Agora, tem que haver um controle para que não invadam novamente a área. Pois é. E esse problema ainda existe, não é? É necessário que a gente faça uma ação que não dê condições de retorno, não é? Que haja aí, novamente, um planejamento em transportar essas pessoas para um local ideal, não é? e que a gente venha preservar as margens do rio, não é? Que não são para moradia, não é? Então, a questão aí de incorporar as ações da defesa civil, incorporar as ações da habitação, não é? Para que a gente possa realmente ter aí uma solução quase que definitiva, porque o que acontece é a gente tira e daqui a pouco o pessoal volta, não é? Tem que fiscalizar. Pois é, aí falta o quê? A questão monitoramento, da fiscalização para que não ocorra novamente isso. Agora, tem um, desculpa de muito, só para lembrar, tem uma outra área em campo também que a gente fala, talvez fale menos por causa de ser aqui mais central, DIC e tal, mas Ururaí, ali se você for ver o curso do rio e as moradias, você precisa retirar todo mundo dali praticamente. É outro problema que tem que ser revisto. E como fazer isso? Nós temos um problema ali de mobilidade sério que é a ponte de Ururaí que já não suporta mais, não é? Está aí já avisando a gente um tempão que ela não suporta e realmente a gente tem que ter um planejamento para isso, não é? Existem aí algumas dificuldades, por exemplo, nós estamos com a ceramistas interrompidas já há bom tempo, não é? porque o governo do estado começou e parou. Quer dizer, as pessoas até atribuem, mas por que que não resolve isso? Como vai resolver isso? Não é? Mas a gente depende também dos pactos e acordos que foram feitos com o governo. Não é? Agora, nós estamos recebendo um prejuízo muito grande com isso, mas não temos o poder de resolver, não é? Porque é uma coisa de estado, não é? Então, é necessário realmente um olhar mais amplo para a cidade, no pensar a cidade, a nível do que nós estamos falando aqui, são muitos problemas, não é? Que precisam ser resolvidos. Agora, precisamos de tempo e precisamos de planejamento, não é? Para que a gente possa realmente solucionar as demandas e tornar essa cidade uma cidade mais viável, com uma boa fluidez, com um fluxo bom de trânsito, não é? E, além disso, com qualidade de vida. Valadares, a gente está falando sobre árvores aqui, se a árvore atrapalha o DIC em algum sentido, a gente tem o consenso de que a árvore influencia e ajuda no clima, diminuição de temperatura, a própria troca de oxigênio, tudo isso, além das áreas verdes. Aliás, eu vi uma reportagem agora recente, que eu esqueci qual foi o país, está fazendo telhados verdes para poder a água da chuva não afetar tanto as estruturas dos prédios e tal. Enfim, áreas verdes são fundamentais para a gente construir tanto um clima mais agradável, tanto para drenar a água, enfim, para várias outras questões. Existem previsões de parques urbanos, de construção em campos. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, como é que está a sua pasta diretamente ligada, como é que está essa questão. Bom, antes de tudo, eu gostaria de dar uma notícia muito importante que me parece que anteontem já foi feita a licitação para o plantio de duas mil árvores na nossa cidade. Nós trabalhamos nisso durante um bom tempo e já conseguimos que licitasse, não é? Inclusive, também estamos desenvolvendo um projeto de reposição de árvores. essas árvores inclusive num processo diferenciado, porque elas já serão plantadas, vamos dizer, semi-adultas, para que não haja aquele problema de plantar pequenininha e daqui a pouco o cara vai lá e destrói. Então, essa questão das árvores, esse projeto de arborização urbana é justamente com o viés de amenizar a temperatura, de melhorar as condições climáticas dentro das áreas urbanas. Vamos ter estudo para saber onde colocar essas árvores. Não, já foi estudado isso, já temos uma listagem de todas as ruas que são necessárias para isso ser feito e já vamos começar aí, já já, já foi licitado, já tem empresa já se adequando para começar essa iniciativa. Quanto à questão do parque urbano... Pode só perguntar sobre as espécies? Quais são, o senhor sabe? Agora você me fez uma pergunta difícil porque eu não sei, eu não sei de cabeça, não. Não sendo fixo, aliás, tem uma lei em Campos, lei municipal, que é proibido plantar fixos na cidade. Até na minha calçada, se eu quiser, é proibido, porque aquilo é uma praga, aquilo acaba com tudo. Estrói, eu gostaria que você convidasse o René Justen para vir aqui, porque ele vai ser a pessoa correta para te dizer tudo isso, tá? Eu realmente, para eu guardar... Não, sem problema, sem problema. É difícil, tá? Me perdoem. Mas quanto à questão do parque urbano, não é? Desde o início do governo, nós estabelecemos uma parceria, inclusive universitária, foi da nossa demanda de secretário, com o Isi Senza, que tinha feito um projeto a nível de escritório modelo, tá? para a implantação do parque urbano, que é uma área com 330 mil metros quadrados na Arthur Bernardes. Arthur Bernardes. Não é? Bom, essa parceria, convidamos, não é? Lá o curso para nos apresentar o projeto, que já que estava desenvolvido, para que eu vou inventar a roda de novo, não é? Já estava lá, vamos verificar se está adequado às nossas necessidades, não é? E realmente estava e gostaria de acrescentar esse dado, porque o projeto é um projeto muito bonito, muito bem apresentado, tá? E nós fizemos uma parceria com o Isi, não é? Na questão de adotar esse projeto para o governo, tá? E, veja bem, agora, possivelmente, até o mês de julho, tá? Acredito eu, já vamos, já vamos colocar a Pedra Fundamental, que é uma parceria da Prefeitura com a Águas do Paraíba, que vai construir o portal, o pórtico principal do parque, tá? Temos outras parcerias que estão sendo desenvolvidas, por exemplo, dentro dessa área do parque, nós temos uma área de 100 mil metros quadrados de indivíduos ardórios da Mata Atlântica, tá? Isso nós estamos também com uma parceria com o INEA, não é? Para que a gente consiga essas mudas, tá? E, de repente, possamos, possam nos ceder para a gente começar essa implantação. Então, vai ser dada a largada com o pórtico, não é? Para a gente poder trazer para a população já uma visão do que será, tá entendendo? E é uma área muito importante que vão ter equipamentos de lazer, equipamentos de descanso, quadras esportivas, não é? Enfim, é um parque completo, tá? E que é uma demanda do prefeito desde o início do governo, não é? Isso talvez seja um dos projetos que ele mais nos solicita para que seja realmente implementado. Eu acho isso uma iniciativa importantíssima, tá? Como, também, o desenvolvimento daquela área ali. Aí vou falar um pouquinho como arquiteto e urbanista, não é? O que eu vejo é que hoje existe uma cultura basicamente das grandes cidades onde se implantam empreendimentos imobiliários ao lado dos parques urbanos. Goiânia, por exemplo, tem muito isso, São Paulo tem muito isso, tá? E a gente visualiza que aquela região ali é uma região muito propícia para um novo bairro em campos, não é? Para um bairro bem planejado, um bairro bem estruturado, não é? Inclusive, adotando os critérios hoje de tubulação subterrânea, não é? E, enfim, tirar essa fiarada que existe aí aérea. não somente isso, como outros elementos importantes de esgoto, de saneamento, etc, etc. E, além disso, uma área que a gente entende que ela pode crescer a cidade sem adensar o que já foi colocado, não é? Porque nós temos hoje uma pelinca muito adensada e muito já, vamos dizer assim, usada, não é? Nós precisamos descobrir outras áreas para que a cidade se desenvolva em função dessas outras áreas. Você falou do canal Campos Macaé da Bomba, agora recente, na Avenida do Canal, não é, Nogueira? Sim. A Avenida que agora está... A Antiga Viravalão, nós mudamos para Avenida do Canal, Canal Campos Macaé. Isso. Que valão! Valorizar o nosso... Valão é lá na... Ali existe uma previsão de um recurso, acho que 100 milhões, algo assim, para aplicação no canal. Inclusive, não sei se está previsto, mas não sei se tem conhecimento também, mas de arborização, enfim, de renovação. É, existe um projeto de reurbanização ali, que vai até o carvão, pista dupla e arborização, áreas de lazer, tudo isso. E o canal existe, pelo menos um sonho, não sei se é possível realizar, de deixar ele navegável, enfim, trazer ele ali para... A própria bomba vai ser usada para isso, não é? É, existe uma... Vai haver esse projeto, ele contempla a limpeza e a adequação das encostas do canal, não é? Tornando o canal mais viável, não é? Eu não sei utilizar aqui agora se ele seria totalmente navegável, tá? Mas, pelo menos, não é? A gente tem um canal limpo, ordenado, com água corrente, não é? porque o canal Campos Macaé, ele é uma vertente importantíssima para os outros canais que existem e que é o grande, a grande artéria de escoamento quando há a questão das chuvas e a questão aí. Vocês podem observar, vou dar um fato aqui, não sei se vocês observaram, na última chuva, não encheu tanto ali a descida do viaduto, porque nós fizemos uma limpeza significativa no canal e estamos desenvolvendo um novo projeto de drenagem no Alberto Sampaio, tá? Para que a gente possa melhorar ainda mais aquela condição de inundação que dá ali. Agora, já na última, com a própria limpeza do canal, já não aconteceu aquilo que acontecia antes. Então, voltamos à questão, Edmundo, da manutenção. Você mantém um canal daquele, a importância dessa, sem manutenção, gera doença, a gente no sul está vendo isso, né? Leptospirose, tantas doenças que a água causa, né? Então, o impacto ali é o centro da cidade, uma coisa fundamental, tão bonita e tão histórica, né? Isso aí, não é tão difícil. Acho que... Quer fazer isso? Está na hora aqui, se puder... Eu queria só trazer... Tem vários comentários aqui, o senhor Guilherme Arangel, por exemplo. As calçadas, né? As calçadas? Porque o Renato Carvalho, de Oliveira, falando que se existe um planejamento para as calçadas, deixar as calçadas transitáveis, algum desconto de PTU para incentivar o conceito pelos proprietários, aqui em campo, carro e moto, enfim, ele está falando sobre se existe planejamento em relação às calçadas. Quer falar agora? É, pode, pode falar. Depois faz o intervalo. Nós estamos elaborando uma cartilha para as calçadas, não é? porque a gente tem uma situação instalada que é preciso ser revista. De quem é a calçada? É o proprietário responsável, não é? É do órgão público ou é do proprietário? Não é? Por que isso? Porque se ela é do órgão público, você não poderia fazer a maneira que você quer. E se ela, se for do proprietário, tem que existir regras para que você faça isso, não é? Então nós estamos estabelecendo essa, já estamos no, já no ponto final dessa cartilha, tá? Ela faz parte, inclusive, de uma revisão do próprio plano de mobilidade, tá? Porque nós fizemos para atender a demanda do Ministério das Cidades dentro do prazo, mais estamos revendo esse plano, inclusive incorporando a esse plano este regramento das calçadas. Por quê? Existem calçadas que são verdadeiros acidentes previstos. Não é? Não se respeita a acessibilidade, a mobilidade das pessoas, tá? Então, é um projeto que tem que, tem uma extensão muito grande, não é? Porque nós não estamos falando de calçada no centro da cidade, nós estamos falando da cidade toda, tá? E, a partir dessa cartilha, nós vamos começar a orientar a população, não é? A nível do que que deve ser feito nas calçadas, tá certo? Há, então, uma previsão da gente incorporar esse assunto, não é? Dentro do mais breve possível, já está sendo elaborada dessa cartilha, para que a gente possa passar para a população aquilo que deve ser feito nas calçadas, para que não causem acidentes e também defina essa situação de quem é que é. E a previsão de zoneamentos, criar zoneamentos na cidade, para fazer... Sim, trabalhar por zonas, não é? Trabalhar, basicamente, aqui no centro da cidade, por exemplo, não sei se vocês observaram, eu fui autor do projeto de revitalização do centro histórico no governo Rosinha e estou agora novamente na revitalização parte 2 nesse momento, não é? Nós não temos rampa no centro da cidade, é tudo nível, não é? Os traficalmos, que é aquela... O carro é que sobe, não são as pessoas que sobem, não é? Isto é um dispositivo contemporâneo da questão da mobilidade urbana, não é? Para evitar e melhor transitar as pessoas, não é? Infelizmente, gostaria de deixar claro, não é? Não resolvemos ainda a questão dos postes, mas também estamos já em tratativas para que a gente possa, porque é um olhar que nós temos que resolver o mais rápido possível, porque já falei isso aqui uma vez, né? Coitado da minha mãe que está sendo xingada o tempo todo, quem foi o maluco que botou aquele poste na direção da... Então, eu tenho duas perguntas sobre o... Só para a gente fechar esse bloco, sobre a cartilha das calçadas. O governo da Rosinha chegou a fazer calçada, levou muita pancada também, chegou a fazer algumas calçadas aqui na área central, foi criticada, inclusive na época, porque estava gastando com calçada, enquanto tem outros problemas. As minhas perguntas são, essa cartilha vai regularizar também a Enel para não colocar poste a torto e direito do jeito que ela quer? E segundo, ela vai ser daqui para frente ou vai ter que acertar todas as calçadas que viraram verdadeiros paredões aí na... É. O que a gente tem que fazer antes de tudo é informar a população do prejuízo que essas calçadas que estão irregulares causam. Aí vem aquela história entre a gente não pode fazer uma ação antes da população estar interada da intenção daquela ação. Então isso é, para mim, primordial. Antes de sair a cartilha, vamos fazer aí a mídia, vamos fazer entrevistas, vamos divulgar, está certo? Para que a população tome ciência da responsabilidade que temos enquanto cidadãos para com os outros cidadãos. Garantir o direito de ir e vir de pessoas que não têm mobilidade, que têm mobilidade reduzida. Não é? Aí aquela, os idosos, as gestantes, não é? Enfim, não somente isso como aqueles deficientes visuais. E em função disso, a gente fazer uma campanha informativa. Após isso, aí sim, colocar a partilha, a cartilha em prática, botar no site, não é? Divulgar essa cartilha e, após isso aí, a gente vê a regulamentação que, evidente, virão norteando todo esse comportamento do passado e do presente, não é? Inclusive, com as próprias sanções para quem não cumprir. Renato Carvalho, daqui, será que a calçada ao lado, se prossepe ali na avenida do canal antigo Abira Balão, vai existir? Aquele ali, é um absurdo, absurdo, absurdo. Eu estava reparando na rua da minha casa ali, tem duas entradas, tem os paralelos que fazem o traçado original da rua, tem dois, a gente faz aquela curvinha da esquina, e é arredondada para não ficar aquela esquina, ali do lado do Campo Goitacais, tem um e depois fizeram o outro, o outro paralelo para poder, matacão que fala, aquelas esquinas, porque alguém em algum momento invadiu a rua ali, tanto é que metade dela é normal, que aqui, entre a Paulo Sangueta, ouvir de manhã, é o prolongamento daqui da Banco, e a Formosa, é larga, aquela parte de cima, da Formosa até a Saldanha Marinha, só cabe um carro e olha lá. Falta o planejamento. São deformações. Se teve planejamento, houve invadir. São deformações, aquilo que a gente comentou, que é evidente, eu às vezes falo o seguinte, gente, tem que andar. Andar como? Tem que olhar a cidade. Você não pode só botar no papel e falar, tudo bem, vai lá. Você tem que rodar a cidade para ver ainda quais são os pontos, os gargalos que a cidade apresenta. E aí, sim, temos um planejamento para ir corrigindo isso. Porque tem muita coisa que está irregular, tem muita coisa que está fora das normas, está entendendo? Essa questão da calçada está prevista no plano diretor, não é? Está prevista. Está prevista. E não somente no plano diretor. Ela hoje é incorporada ao plano de mobilidade. Mobilidade. A gente precisa fazer um intervalo, Cláudio Valadares. E quem colocou aqui, e aí, acho que já falando sobre aquela questão do parque, sobre o que o senhor falou do imobiliário. O mercado imobiliário é o Guilherme Rangel, que é da Portal Imóveis. Acho que é uma das maiores em campos. E ele diz aqui, a notícia do parque municipal é importantíssima por vários elementos urbanos, principalmente para o mercado municipal. Isso é bom. Mercado imobiliário. Ou mercado municipal. Mercado imobiliário. Perdão. Obrigado, Edmundo. Mercado municipal, nós vamos falar daqui a pouco. Isso. É só briga de foice no escuro também, Cláudio. Rapaz, são oito horas em campos, a gente precisa fazer essa pausa rápida aqui no Folha no Ar. Voltaremos a seguir conversando com, junto com Edmundo Siqueira, hoje recebendo o Cláudio Valadares, que é o secretário municipal de planejamento, mobilidade e meio ambiente. Rapidamente, para o intervalo, a gente volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Tem uma dica agora aqui da equipe da Nauta XP Investimentos, para você fazer o melhor investimento com a maior rentabilidade e total segurança. Confere aí. Minuto Nauta XP As principais informações